Bonito Que bonito, hein? Piscina mais linda será Sentar em brincadeira Então é interessante Pra dar quarta-feira E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel É o mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou do chão Não precisa se vestir Que eu já vi tudo que eu tinha de ver aqui Me decepções Umas eram pra minha intuição Não sei se vão na cara Deu babo em você Pra ajudar a pagar o cara Que lhe satisfaz Tome aqui no cinquenta reais Tome pagar o cara E por acaso esse motel É o mesmo que me trouxe na lua de mel Mesmo que você me prometeu o céu E agora me tirou do chão Não precisa se vestir Tome pagar o cara Tome pagar o cara Amém. 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 O Nordestino é um povo arretado Sangue quente, aveixado Mas o Nordestino não é só isso não O Nordestino é um povo de peito Por isso merece o respeito A seu costume, tradição Por isso pare Arrepare, Araquem rende homenagem A terra de Virculino Ferreira, o Lampião E convida a todos a conhecer um bocadinho Dessa vasta história de região Com o tema Vem Nordeste e Ana São João Em verso, prosa e paixão O Nordeste do meu coração É tudo que nele há de bom É o tema de minha, de sua, de nossa A quadrilha de dança junina Araquem Bahá Show História retada, abeixada Que se escreve em ar, porta papel Cria vida em nossa história Os personagens do cordel A literatura de cordel Cria vida em sua vida Cria vida em sua vida Cria vida em sua vida Um pequeno robô Que coisa linda, bonitinha São as bonecas de Samaricofinha Menina, mulher Mulher, menina Era pra ser canção de amor Era o amor em versos Era pra ser sobre você e eu E o meu deserto Era pra ser para você A sinhazinha A dona da festa Do cordel O verso E a prosa A sinhazinha Para derrubar O que eu tivesse pela frente A dona da festa O verso E a prosa Do cordel Araquem Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um falar arrastado Feito espumas a vento Quase que cantado A maiva passageira A sonoridade nordestina O dono da festa O sinhozinho Araquem É Mítia É Léo Mítia Mítia Cabeça doida Coração na mão Desejo Pega no fogo O verso E a prosa A sonoridade do nordestino Os donos da festa Léo Mítia Eu voltava pra mim de novo Se de uma coisa fique certa amor A porta vai tá sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar Cacará Fome maltrato No sertão É o bisquiador Que nem avião É o pássaro Castiga E espizinha Mas no céu A ave símbolo Esta ave de rapina O cárcara Daniel Zarmano Feito avião Maria Maria Bonita Paixão Maria Com vocês O nosso casal real É História Escrita Com punhos de aço Para uns Mocinhos Para outros Não Os reis do cangaço Maria Bonita Lampião Agatha Lacerda Wellington Zanievski O casal real Araquei разряд A Curve-se diante da soberania Do casal real Aravakène Peirant League Levant Communications Féria, Maria bonita, caixão Féria, Maria bonita, caixão Ela só quer, só vem se namorar Ela só quer, só vem se namorar Em uma noite rara Ela só quer, floresce e encanta E eu vou falar pra tu Ela só vem se namorar Flor de beleza rara A linda flor do mandacaru Ai sim, minha moça e zaraquém A gata novinha e filha linda Thaisa e Lucas Ai sim, minha moça e zaraquém É o sinal de que o amor já chegou no coração Meia comprida não quer mais Nas águas revoltas do velho Chico Um nobre povo escreve seu destino Nas terras águidas a porta O bravo povo norte-estino Minha filha é um dano pra esse país Pra ver se um dia esteou se feliz Daquanto as recordações Nas pernas no meu passeio Andando pelos da ponte, nos livros do ar e cheio Churra, sol, poeira e camão Longe de casa, se cura pelo desprestação Para quem morrou pronta Brita, brita, brita quadrilha Brita, brita quadrilha E no sentimento de felicidade Aonde a alegria vem bater na nossa porta Um dia perfeito A chance de fazer tudo direito A gente vai se despedindo Dando um até breve, até logo Porque pra recomeçar, nunca é tarde O nordestino ensina isso a todo momento Acreditar Buscar, recomeçar um dia perfeito Pra fazer tudo direito É o que o nordestino vem nos dizer nessa noite A mim, a você e a todos nós Vem nordestear com a minha, a sua, a nossa O nordestino é o que a gente vai se despedindo Obrigado galera, boa noite Obrigado pela recepção amistosa Arakê de Lilópolis, bate palma aí A Academia de Dança Marina Gabriela E ela veio fazer essa performance aqui pra gente Dança do Vembre, tá? Obrigada Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto